Olá, o meu nome é Tiago Duarte e bem-vindos a mais um tutorial aqui em Daily Beats. No vídeo de hoje vamos falar sobre o EL Remote, porque nós temos aqui um comentário do Guitarra Mítica, que pediu para fazer em português o tutorial do EL Remote, que eu tinha feito em inglês, e então vou fazer aqui hoje em português. Se vocês também podem ouvir, estão a fazer obras aqui ao lado, e hoje estão com a máquina de furar a parede e ouve-se bastante, portanto se vocês ouvirem uns barulhos de fundo estranhos, peço desculpa, eu já pus aqui uma gate para tentar minimizar esses barulhos, por exemplo, se eu me calar agora, a gate está a tapar o ruído de fundo, mas cada vez que eu falo a gate está aberta, portanto entra tudo, mas se eu tirar, provavelmente vocês conseguem ouvir aí o ruído de fundo. Pronto, isso foi um aparte. Outra parte que eu tenho agora, que não é bem um aparte, é uma notícia aqui no canal, eu estou já a avisar aqui, mas pronto, depois vou fazer um vídeo mais dedicado a isso, que a partir de agora vou começar a publicar só um vídeo por dia, seja ele instrumental ou tutorial, para poder dar um bocado mais de liberdade para fazer outros projetos que eu tenho aqui na minha lista, tenho coisas que requerem algum tempo e se eu tiver a fazer tutoriais e bits, isso come bastante tempo. Portanto, a partir de agora vou começar, ou ponho um bit ou ponho um tutorial, portanto vamos ter todos os dias na mesma, vamos ter a continuação da publicação diária, mas pronto, agora vamos ter ou bit ou tutorial, não, como por exemplo acontecia às terças e quartas, tinha bit e tutorial, e às sextas e domingos tinha bit e tutorial no sábado, e ao domingo tinha o tutorial. A partir de agora vamos fazer assim de frente, para eu poder ter um bocado mais de espaço para fazer, trabalhar noutros projetos. Pronto, sem mais demora, podemos agora começar o tutorial. O que é que é o Yel Remote? O Yel Remote é uma aplicação que vocês sacam para o tablet, que vos permite controlar o EFL Studio através do tablet, através de um dispositivo tátil. E então como é que isso funciona? Vocês têm que estar ligados na mesma rede, em que estão ligados o vosso, em que está ligado o vosso computador, o tablet também tem que estar ligado. Portanto, isto comunica através da rede, identifica que há um computador com o EFL Studio aberto nesta rede, e então comunica, envia comandos do tablet para o computador. Como podem ver aqui, eu já tenho deste lado, não é bem deste, eu estou a olhar para fora, aqui no ecrã parece que estou a olhar para fora, mas na realidade estou a olhar aqui para o meu lado esquerdo. Portanto, desculpem um lado estar errado do que o outro, mas pronto, isso é só aqui um problema de setup. Mas pronto, vocês vão ter aqui deste lado, deste lado aqui vai aparecer a imagem do tablet, e eu posso estar a olhar para aquele lado, mas pronto, não interessa. Tirando isso, tirando essas configurações de setup aqui à parte, o que é que vamos acontecer? O que é que vamos ver aqui? Como podem ver, eu tenho aqui o IL Remote, que eu saquei da App Store, é só irem à Play Store e sacarem. Temos aqui o IL Remote, e eu vou pôr aqui um bocado também, já estou a fazer as neiras, vou pôr aqui um bocado mais de luminosidade, para poder ver melhor que o tablet está um bocado deitado, para poder captar o tablet está um bocado deitado, e então venho aqui ao IL Remote, e a primeira configuração que eu tenho que fazer aqui no Fruity Loops, ou no FL Studio, é vir aqui a Options, Manage Plugins, ou, desculpem, não é Manage Plugins, Options, MIDI Settings, ou carregar no F10, e a coisa que vocês têm que ter habilitada, é esta opção aqui, Enable Image Line Remote, e é o IL Remote, Image Line Remote. Depois de vocês terem isto habilitado, qual é o passo seguinte? O passo seguinte é virem aqui ao Image Line Remote, e clicarem aqui no FL Studio, onde diz FL Studio, diz aqui Tap to Connect, vocês clicam aqui, e agora já estamos conectados ao Fruity Loops, ao FL Studio, é tão simples quanto isto. Depois de virem aqui ao MIDI Settings, vão ver que está aqui o IL Remote Controller, está aqui habilitado, com o sinal de Power a ver, vocês podem o desabilitar também, ou habilitar, se no caso de vocês conseguirem conectar, mas não conseguirem mandar informação MIDI, basta chegar aqui, e fazer o Enable do FL Studio Remote, como podem ver, este é o nome do meu tablet, do meu tablet, LGE à Wi-Fi, ou Wi-Fi, whatever. Pronto. E assim já está configurado. Por exemplo, se eu vier aqui ao Piano Roll, e se eu colocar aqui em cima o Piano Roll, onde é que está? Aqui. Vocês vão ver que, onde é que eu estou? aqui no C6. Pois não está a tocar, mas, por exemplo, aqui se vocês virem aqui, eu pensava que ia se refletir aqui no C6, que está aqui, e eu clicando aqui no C6, eu estava à espera que se reflete isso aqui, mas pronto, não reflete, mas, como podemos ver aqui, Note On C6 barra Velocity 100%, se eu continuar aqui a clicar, vai acontecer sempre a mesma coisa, como podem ver. Depois temos o Note On e o Note Off, sempre da mesma nota. E o sinal que vocês têm de indicação, que nós temos MIDI, é este sinal aqui, este knob, com uma seta, uma seta aqui, e quando ele fica laranja, ou desta cor, assim meio, meio, é laranja, laranja claro, significa que estamos a receber informação MIDI. Se eu parar, deixamos de ter aqui, este, este knob ativo, mas se eu continuar, vamos continuar sempre a ter o knob ativo ali, significa que estamos a receber informação MIDI. Portanto, agora o que podemos fazer, vamos, por exemplo, Apex, Instruments, Keyboard, e vamos clicar aqui no Closed Grand. E agora temos aqui, o nosso sampler, e agora se tocarmos, vamos ver que temos aqui as notas, que estão a tocar. É tão simples quanto isto. Vocês podem clicar, fazer acordes, podem clicar em múltiplas teclas ao mesmo tempo, podem fazer isto também. Estou aqui a brincar, não estou a tocar nada em especial, não tenho nada em mente, mas aquele acorde que eu toquei há um bocado. Isto não me está a dar muito jeito, por causa da forma como isto está aqui configurado, está um bocado difícil de pôr tudo à mão. Mas pronto, como podemos ver aqui, temos o Main, o Main dá-nos os controlos, de dar-nos os controlos do Eiffel Studio, e como podemos ver, temos aqui o, eu vou ter que me, isto hoje não ficou lá grande coisa, mas pronto, eu vou ter que me debruçar um bocado aqui, para ver o que é que são as opções, que eu não consigo ver, deem-me só um segundo. Portanto, temos aqui o Song e o Pattern Mode, este botão é este aqui. Depois temos o Play Pause, permite-nos fazer o Play Pause, Stop, Record, isto é muito bom, quando vocês querem, vocês não querem usar muito rato, basta só clicar aqui, Record e Play, e isto poupa-vos bastante tempo. Depois temos aqui, o que é que temos aqui? Temos o, op, não está aqui, temos o Wait for Input to Start Blank, esta opção faz o Enable Disso, nesta aqui, temos o Blend Recording, ou Overdub, significa que vocês podem, quando estão a fazer, imaginemos que gravam informação MIDI, se clicarem, se habilitarem esta opção, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que, todas as gravações que vocês fizerem por cima, vão ser adicionadas e não substituídas, por exemplo, no caso, vamos fazer aqui um exemplo, em que eu vou gravar notes and automations, e vou gravar só um acorde. Pronto, eu gravei isto, vou alterar, porque isto fica um bocado torto, pronto, eu aqui, como já vos disse, eu não estou aqui com o melhor setup neste momento, e por isso está um bocado complicado, eu conseguir, fazer, tocar algo de jeito, mas, aqui, a ideia, é mostrar, para que é que serve o Blend Recording. Portanto, se viemos aqui outra vez, ao main, e pusermos, Overdub, pusermos, Recording, já está em Neville, pusermos Play, viemos aqui ao piano, tudo o que eu tocar por cima, vai ser adicionado, às notas, ao acorde já existente, que eu tinha feito aqui. E o Overdub faz isso, faz o, o Blend, ou seja, faz a mistura, das notas midis atuais, com as novas tocadas. Se vocês desabilitarem isso, por exemplo, se eu puser Record agora, agora vou tocar com o meu teclado, fica mais fácil. Se eu puser Record agora, como viram, as notas que estavam aqui inicialmente, foram à vida. E se não tiverem esta opção, tudo o que vocês regravarem, vai ser apagado, o anterior vai ser apagado, e vai ser substituído com o novo, a nova informação midi. E o mesmo funciona também, para, provavelmente, para áudio, não tenho a certeza, mas sim, provavelmente funciona. E como podem ver, tem aqui um monte de opções, que vos permitem fazer, outras coisas, por exemplo, podemos clicar aqui, chamar a playlist, podemos tirar a playlist, chamar o Step Sequencer, ou Channel Rec, temos aqui o Piano Roll, temos aqui, isto é o Redo e o Undo, temos aqui, o Plugin Picker, temos depois, a Mesa Mistura, e o Mixer, e temos os Settings. Como podem ver, temos aqui um conjunto de botões, que nos facilitam, a utilização do FL Studio. Vou tirar o recorde, vamos agora passar aqui para o Piano. Aqui, como vocês vão também ver, com o tempo, depois de usarem um bocado, o EL Remote, vocês vão ver, que isto não está muito, otimizado ainda. Isto é uma boa ferramenta, é uma ferramenta, que ajuda bastante, para melhorarmos, um bocado, o nosso Flow, o nosso processo, de fazer bits, mas, isto ainda não está 100%, como é que é dizer, não está, completamente, ainda tem algumas falhas, digamos assim, não são bugs, não são problemas, de funcionamento, mas tem, coisas que não se usam, basicamente. Tem aqui, uma carrada de botões, que eu não uso, estes Phasers aqui, por exemplo, são coisas que, dificilmente eu uso, por exemplo, isto aqui é o Pitch, Ok, que o Pitch, pode ser importante, se calhar, deixem-me ir, para uma nota mais baixa, percebe-se melhor. Como podem ver, o Pitch não faz nada. Provavelmente, é por causa do Plugin, mas, o Plugin tem aqui, o Plugin devia funcionar, pelo menos, só se eu estou a ouvir mal, deixem-me pôr, mais alto um bocado. Podem ver, não há variação nenhuma, daqui do Pitch. Tem alguns botões, que não têm variação nenhuma, e isso é o que eu, é o que eu, estava a dizer, em termos de, a aplicação ainda não estar 100%, mas, em termos das funcionalidades, que dá, é muito bom. Por exemplo, nós temos também aqui, um Plugin, ou uma Tab, da FPC, eu vou carregar aqui, Drums, FPC, vou pôr aqui, o Preset Jazz, como podem ver, pronto, eu também estou a usar, a versão 12.4, do FL Studio, porque eu tive uns problemas, com os Plugins da Waves, na versão 12.5, e então, tive que fazer, o Downgrade, para poder, para poder, usar, os Plugins da Waves, que eu gosto, bastante, de usar, nos meus Bits, e então, para mim, neste momento, era indispensável, usá-los, e então, tive que voltar atrás. Mas pronto, se viermos aqui, à parte de FPC, como podem ver, nós temos aqui, a secção de Pads, esta secção aqui toda, em que temos, os mesmos Pads, que temos aqui, e se forem ver, aqui por exemplo, diz, Kik 1, e se vierem aqui, também diz Kik, na vossa, na vossa, na vossa tablet, vou encontrar Kik, também, aqui, I-Hat, Side Stick, podem ver, todos os, os, olha, aconteceu aqui, um bug, deve ter sido, um problema na rede, às vezes, isto também acontece, como não há uma ligação, do USB, é uma ligação, Wi-Fi, às vezes, acontece, das notas, não serem enviadas, e depois, são enviadas assim, em bruto, digamos assim, como podem ver, é muito fixe, isto é muito, é muito fixe, para quando vocês estão, a fazer, os vossos drums, as vossas baterias, fazer isto, é muito porreiro, porque, porque, vai vos dar, um feeling, mais natural, isto, usarem, uma FPC, para, para, ou melhor, usarem o tablet, para controlar a FPC, é forma, de vocês terem, os, os vossos drums, as vossas baterias, o mais humanas, possível, é uma das melhores, formas de fazer, é o que eu quero dizer, não é única, mas, mas pronto, é uma forma, que vocês vão conseguir, realmente, passar as ideias, que vocês têm, na cabeça, em termos de, de, de bits, de baterias, e consegui-las, passar, para, dentro do FL Studio, acreditem, que é a melhor forma, e, e, no início, vai ser um bocado difícil, dominarem isto, mas, com o tempo, se vocês se dedicarem, um bocado, a, a, a trabalhar, com o tablet, ou até mesmo, com o vosso controlador MIDI, isto é uma boa forma, para vocês conseguirem, ter um feeling, mais, mais natural, e um, e uma vibe melhor, para os vossos, para os vossos drums, ou para as vossas baterias, depois, temos aqui, mais algumas tabs, que eu não uso muito, temos aqui, por exemplo, o Armor, isto permite-vos, tocar, por exemplo, tem, aqui as escalas, são diferentes, vocês podem escolher, aqui, várias escalas, neste caso, estamos, com a, a, Frigian, acho que é assim que se diz, não sei ao certo, deixem-me pôr aqui, na Melodic Minor, por exemplo, e então, aqui, vai nos dar as notas, equivalentes, à escala Melodic Minor, como podem ver, temos C, D5, D Sharp 5, F5, G5, A5, B5, e depois, para o, e neste caso, tem o, tem o, o FPC selecionado, seleciono o Close Grand, Isto é uma forma também boa, de vocês, treinarem um bocado, as vossas melodias, porque, é porreiro virem aqui, podem facilmente, fazer um acorde aqui, e estar dentro da escala, porque estas notas, estão todas dentro da escala, Melodic Minor, portanto, é fácil de vocês, clicarem aqui, e, estarem sempre dentro da escala, isto também é uma boa forma, de começarem a aprender um bocado, harmonias, e, e acordos, depois temos a parte do Slice X, também é uma parte que eu gosto, mas, está um bocado limitada, um bocado como as outras, por exemplo, se nós viemos aqui, e, eu vou, vou buscar aqui um sample, a dailybeats.pt, vamos, por exemplo, aqui ao, o Daily Beats, volume 16, vamos aqui ao sample pack, e vamos carregar aqui um drum, e vamos abrir com, opening the channel, o que é que acontece, como podem ver, isto é um loop bastante grande, tem aqui uma carrada de, 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 foram todos, automaticamente, separados, através dos marcadores, e como podem ver aqui, nós temos aqui, uma, uma, ou duas, duas linhas, com várias células, células, em que, cada, cada botãozito aqui, é um pad, neste caso, como podem ver, estou a clicar no primeiro pad, e este, é o, o que está a ser, selecionado aqui, que é o primeiro pad, do loop, mas, se eu vier aqui ao último pad, eu estou a clicar só aqui, ou seja, significa que, se eu quiser aceder a estes pads todos aqui, ou estes samples, ou estes slices todos, não consigo, não tenho hipótese aqui nenhuma, neste slice action, através do IL remote, não tenho hipótese nenhuma, de atingir, os, os slices, mais, mais acima, é uma das limitações, mas pronto, mas isto, é uma boa forma, também, de conseguirem, vocês, separarem os vossos samples, e, fazerem os vossos markers, como quiserem, e isto permite-vos, usar, ter muita flexibilidade, ao fazer, ao fazer, ao usar o, o slice action, claro, que depois, temos aqui, à direita, todos os nossos, controlos, como por exemplo, o play, play, stop, record, metrónomo, acho que é metrónomo este, não, este é o song mode, o paterno song mode, e tem aqui, metrónomo, neste momento, não está a dar, não sei porquê, ah ok, pronto, e, e pronto, é isto, depois temos aqui, a parte de perform, isto, eu não uso muito ainda, porque isto tem a ver com, temos que vir aqui, a tools, macros, e passar, para performance mode, coisa que eu não uso, é mais para usar o FL Studio, um bocado, como se fosse o Ableton, um bocado mais, em modo, em modo live, em modo performance, e eu, como só faço beats, aqui em casa, aqui no meu estúdio, eu não, raramente uso, o modo performance, aliás, eu acho que nunca usei, o modo performance, porque, no meu interesse, não é, não é andar a fazer concertos, neste momento, portanto, eu não uso muito esta parte, depois temos uma parte, de gross beat, em que permite, nos carregar presets, automaticamente, e depois temos aqui, a parte de mesa mistura, mais uma vez, se eu quiser, andar para o lado, não posso, só tenho até, só tenho até, ao canal 8, ou seja, se eu mudar este canal aqui, vocês vão ver, que este novo aqui, do canal 8, está a mexer, eu posso pôr aqui, assim, vou pôr agora, vamos ver, se eu mudar aqui, se eu fizer aqui, também muda, automaticamente, no image line remote, portanto, eu posso mexer aqui, nos knobs, nos faders, mas só, até ao canal 8, porque, a partir daí, não posso fazer mais nada, e esta, é, como eu vos falei, é a tal limitação, que nós temos, em termos do image line remote, eu até gostava de, conseguir um tablet, até conseguia, até gostaria, ter um tablet maior, se eu tivesse a possibilidade, de usar, mais, mais, mais canais, não é, se houvesse a expansão, daí eu poder, fazer assim, o scroll, depois, está o 80, se eu pudesse fazer, por exemplo, o scroll, como tenho aqui, no, no, no piano hall, imaginem, eu posso usar, esta parte de cima, para fazer o scroll, através do, do, do teclado, e, assim, consigo subir, e descer, por acordos, se tivesse, uma opção destas aqui, ou até aqui em baixo, para eu, percorrer, todos os meus canais, da mesma mistura, eu provavelmente, ia arranjar um tablet maior, ia pô-lo aqui, à minha frente, e depois, era só, manipulá-lo, para, 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 para fazer uma mistura, mais, digamos, não é mais orgânica, que eu consigo fazer, a mesma mistura, aqui com o rato, que fazia com, com o tablet, mas é um bocado, diferente, às vezes, é preferível, é difícil explicar, é a mesma coisa, que tentar fazer, desculpa, tentar fazer, um beat com o rato, ou ter um, um teclado midi, com, com pads, e com teclas, é diferente, dá um feeling diferente, vocês têm mais, flexibilidade, em termos do que, é que querem tocar, em termos de, de flows, de swings, de acordes, muito mais, e pronto, misturar aqui, com o rato, não é difícil, é só mudar os valores, e o panning, e por aí fora, mas eu gostava também, de ter essa opção, aqui nesta, 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 nesta aplicação, aplicação, portanto, eu estou-vos aqui, a dizer o bom, do, do, do ImageLine Remote, para que é que serve, mas também vos digo, qual é o mal, e as limitações, e, acho que para já é tudo, acho que já percorremos aqui, as, os tabs todos, que temos aqui em cima, que nos permitem, disponibilizados, pelo, ImageLine Remote, por esta aplicação, e como podem ver, é fácil, é fácil usarmos, esta aplicação, para fazer, para fazer bits, e, e pode, para quem não tem, um teclado MIDI, eu por acaso, tenho um teclado MIDI, mas às vezes, vejo-me muitas, não é às vezes, aliás, vejo-me muitas vezes, a ligar o tablet, porque, porque dá-me, não sei, dá-me, dá-me, um apoio, aqui, dá-me um apoio, que, de certa forma, o teclado MIDI, não me dá, e então, eu uso o tablet, para isso, contudo, vocês não precisam disto, isto é só, para o caso, de terem aí, um tablet parado, que, parado, entre aspas, um tablet, que vocês tenham, auxiliar, que vos possa, de certa forma, ajudar, aqui no processo, de produção musical, e acho que, para já é tudo, acho que, podemos ficar por aqui, se tiverem, mais alguma dúvida, sobre aqui, o ImageLine Remote, basta só pôr aqui, nos comentários, e eu dou-vos, eu respondo-vos, com aquilo que eu souber, se não souber, depois também, posso pesquisar, e responder-vos, corretamente, à pergunta, para vocês, sacarem esta aplicação, basta ir só, à Play Store, e procurarem, e L Remote, ou até, basta pesquisar, em ImageLine, e aí, de certeza, que vos vai aparecer, esse, essa aplicação, ou as aplicações, criadas, pela, pela ImageLine, vocês podem também, comprar, a versão do, do EFL Studio, para o tablet, existe, aqui o ImageLine, é completamente gratuita, é só chegar lá, fazer o download, e utilizar, não tem problema nenhum, e, e pronto, acho que é tudo, espero que tenham gostado, deste, deste tutorial, e mais uma vez, se tiverem alguma dúvida, basta deixar aí, nos comentários, que eu dou uma vista de olhos, e respondo, se, se eu por acaso, também, não souber de dúvida, depois pesquiso, e, e tento responder, o mais, mais corretamente possível, e o mais rapidamente possível, se, for novo aqui no canal, deixa aí, o teu like, e subscreve-te ao canal, e ativa o sino das notificações, deixa aí, o like no vídeo, e, e também visita o nosso site, www.dailybeats.pt, que nós temos lá, produtos, produtos fixos, temos sample packs grátis, e até temos um plugin grátis, basta só ir lá, os links vão estar aí, na descrição, ou aqui em cima, nos cartões, e, e pronto, o meu nome é Tiago Duarte, espero que tenham gostado, deste vídeo, e vemos-nos no próximo vídeo, um abraço.